Cortei um retângulo de 40 cm desse lado, por 70 cm desse lado. Em cada lateral, eu vou marcar 10 cm e dobrar. É só dobrar ao meio. É só dobrar ao meio. Eu vou colocar um botão imantado. Eu vou colocar um botão imantado. Eu vou colocar um botão imantado. Eu estou usando um quadrado de tecido com 36 cm de lado. Com o lado do avesso pra cima, eu vou marcar mais ou menos 12 cm e dobrar. Com o lado do avesso pra cima, eu vou colocar um botão imantado. Com o lado do avesso pra cima, eu vou colocar um botão imantado. Com o lado do avesso pra cima, eu vou colocar um botão imantado. Dois pedaços de tecido de 30 cm por 14 cm e três pedaços de 21 cm por 6 cm. É só dobrar ao meio. É só dobrar ao meio, abrir e passar cola branca. Com o lado do avesso pra cima, eu vou colocar um botão imantado. Com o lado do avesso pra cima, eu vou dobrar ao meio. Com o lado do avesso pra cima, eu vou colocar um botão imantado. Com o lado do avesso pra cima, eu vou colocar um botão imantado. Amém. 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 Dois pedaços de 21 centímetros por 29. Amém. Amém. Dois quadrados com 31 centímetros de lado. Eu vou dobrar ao meio. Dois quadrados com 32 centímetros por 30 centímetros. Dois quadrados com 32 centímetros por 30 centímetros. Dois quadrados com 32 centímetros por 30 centímetros. Dois quadrados com 32 centímetros. Dois quadrados com 33 centímetros. Amém. Amém. Amém.